Eu duvido você se inscrever no nosso canal. Eu duvido tu fazer isso aqui. Quero ver? Vem, dê meu tiro certo em você. Deixe que eu faça acontecer. Tem que ser assim pra me acompanhar. Pra chegar então, vem. Não sou de fazer muita pressão. Mas não vou ficar a tua mão. Se você quiser não pode vacilar. Demorar. E pra te dominar, virar tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta. Tá por cima. Não vou parar até te ver pirando. Vem na moda de conta. Te encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. What you trying to do? 24K with magic in the air. How to do something you got? It's showtime. Showtime. Guess who's back again? What they don't know? What they don't know? What they don't know? I better know as soon as we walk in. Showtime. We're giving links. Desire and mix. In the woods, finding shoes. Don't look too hard. Might hurt the sound. No, you give me color red or blues. E pra te dominar, virar tua cabeça. Eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pirando. Vem na moda de conta. Vem na moda de conta. Vem na moda de conta. Chega e encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Ah, 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 ah. What you trying to do? 24K with magic in the air. Head to toe so plain. Do go! What you trying to do? 24K with magic in the air. Head to toe so plain. Do go! Fala raça, nossa toca na área. E hoje aqui com a banda Maria Paleta, diretamente de Campinas. Tiago, nosso querido. Bruno, João nas vozes. Marquinhos e Rafa. Se você curtiu, que eu sei que curtiu o trabalho deles, clica aqui e confere o que eles andam aprontando aí no mundo da música. Você também é muito bem-vindo lá no nosso Spotify pra curtir não só as nossas produções, como também algumas playlists especiais que a gente criou para o seu dia a dia. Não se inscreva de se esquecer aqui no nosso canal. Deixe seu comentário. Ative o sininho pra saber quando a gente lançou novas produções. E vou ser sempre muito bem-vindo aqui. Tudo de bom sempre. Parabéns e muito obrigado.